Fala galera, aqui é o BotoCaraBotoPlayer com mais um vídeo de last day, vamos correr aqui pra uma invasão E olha que invasão é essa galera, olha esse nomezinho que diferente, que coisa de louco Vamos ver o que que ela tem de boa e se você for novo se inscreva nesse like, compartilha o vídeo com a amiga galerinha Tamo aí ó, tamo aqui, tamo lá e quero coisas boas galera Tamo aqui, opa, opa, apertei um botão aqui e ela começou a correr, eu fui pro outro lado, como se ela fosse pegar alguma coisa do outro lado lá, mas doideira Então vamos pra quê? Ó, basezinha pequena, ah, basezinha pequena, aí você me sacaneia galera, aí você me sacaneou Não quero essa base minúscula não, quero o basão, então vamos entrar aqui ó, a porta já é level 1, né? Então vamos entrar, aí ó, level 1, tô entrando, tô entrando, tô entrando Deixa eu entrar, ah, que bom Agora vai ser cheio de parede level 1 Vai ser cheio de parede level 1, será que vai ter baú por aqui? Ó, não tem baú hein, não tem baú Caraca, cadê os baús? Cadê os baús galera? Deve tá pra cá, né? Eu vou entrar, ó, vou entrar Deve ter só um quadrado aqui com quatro baús dentro, quer ver? Ó, falei? Um quadrado com quatro baús dentro E os de fora deve ser tudo parede level 1, ó Posso quebrar só mais essa aqui pra confirmar? Ó, não, não, tem mais baú aqui, ué, ó Ó, tem mais baú ali A base tentou me enganar, mas não foi dessa vez Tá, aqui é bancada, bancadas Vamos quebrar esses aqui de dentro primeiro, ó É, acabou, acabou, acabou Minhas machadinhas normal, ó Minhas machadinhas normal acabaram Mas o que não acabou ainda é a promoção do Kawai Que ainda tá valendo, tá? Se você já baixou na descrição Continue vendo o vídeo, continue convidando amigos Que você vai continuar ganhando dinheiro Se você ainda não baixou Tá perdendo tempo, e perder tempo, perde dinheiro Então faça download do Kawai na descrição É o aplicativo que te dá dinheiro pra você assistir vídeo Convidar amigos Não precisa de conta bancária pra usar o dinheiro, tá? Pelos aplicativos do celular Você já consegue usar a grana Fazer pixar, cai e tudo mais Então baixe na descrição Ó, já consegui isso daqui, ó Né? Alumínio Deixa eu organizar isso aqui, ó Tem muitas coisinhas da hora aí, né? Beleza Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá Quebre, quebre Ó, gasolina Bilhetes Madeira Alumínio Ok Pena que é um só alumínio Alumínio é top, mas É um só, né? Depois isso é mais, né? Ó Essa machadinha aqui eu já vou até gastar ela Pôr ela aqui, ó Né? Blusas aí que eu não vou usar Né? E vão quebrar de cá, ó Você, você Beleza Né? Poderia, beleza, nada Poderia vir coisa melhor Sacanagem, né? Ah, vamos ver como que é Os dois baús ali de fora Como que vai ser Ó Não tem todo mundo Todo mundo aqui junto Todo mundo unido Na bagunça Todo mundo loucão Todo mundo feliz E vamos cortar esse camarada aí, ó Corta aí, ó Corta todo mundo Beleza, beleza, beleza E agora aqui, ó E agora aqui, ó Corta E tem nada ali Nada Absolutamente nada Nada também? Ah, quatro pilhas Quatro pilhas Eu vou colocar esses trem na moto E voltar aqui, né? É, a base anterior também não foi muito boa Essa aqui não foi muito boa também Né? Mas a gente vai continuar correndo atrás aí Porque direto A gente acha as bases Sensacionalmente top, galera Então eu vou colocar aqui os itenzinhos aí Beleza Esse circuito aqui, ó Eu vou deixar aqui Porque eu já vou dar pro Pros camarada lá, tá? Vou dar pros camarada lá E tá de boa Então eu vou passar aqui, ó Ah Isso aqui, ó Eu vou deixar esse baú aqui por último É, ó Quero você Tá? Ah Pedra Beleza Aqui, ó Não quero nada da que tem aqui Quero corda Ali eu não quero nada Aqui tinha nada E aqui só tinha a pilha que eu peguei Beleza Então aqui, ó Aqui eu vou pegar Essas paradinhas aí Ó Vou pegar tudo aí, ó Ok Ok, 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 galera A gente vai desta forma aqui Deixa eu só fazer isso aqui Já que eu tô com espaço aqui, ó Deixa eu pegar você Beleza Beleza, 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 galera Vamos lá ver o que que os Eu ia falar os curandeiros Não os curandeiros Os invasores Vamos ver o que os invasores Querem da gente Chegamos aqui Né Nossa, uma toca iluminada Muito louca Essas motos que tem efeito Eu acho muito sensacional, véi Ah Eu vou dar o circuito aqui, ó E acabou com isso, ó Pra quem tá começando aí, ó Que a concorrecia Muita pergunta ainda De como chamar os invasores, ó Acima do level 150, ó Só vir no rádio aqui, ó Vem aqui Chama os invasores E espera ele na porta Que eles vão aparecerem Aí eles vão te dar Cinco missões variáveis É só você completar cinco E tá de boa Fazer cinco machadinhas Beleza Roupa militar Beleza Tem que matar lá É detonar as torretas O bom que eu praticamente Já passei o quarto andar todo Então dá mais fácil Delimpar as torretas, né Ah, galera A minha fazenda tem dois cachorros Esperando ser pegados, né E aqui, ó Mate três touros Ah, maravilha Então Vou guardar esses itens Tô voltando Então, galera Eu tô aqui no banco Tá Eu já passei uma parte Do quarto andar Porque eu tava pegando Os cartazes, né Do evento colecionador Que, inclusive Vou postar vídeo amanhã dele Tá Eu fiz agora Aí não vai dar pra postar hoje Mas amanhã Eu vou postar aí Pegando todos aí Mostrando pra você Na onde que tá cada um Beleza Então fique ligado aí Então daqui, ó Vou partir pro quarto andar Ó Isso daqui tá morto Ainda tem que passar aqui, ó Pra pegar os trem Pra pegar os loot, né Que eu não passei tudo Como que eu já faço isso agora Né Vou detonar as torretas aqui, ó E já passar pegando os trem tudo Ah, só foi até ali que eu limpei Achei que eu já tinha limpado mais Mas não foi, não Cê tá doido Vai fora Seus congelados Congelados Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Ó Solta o Glockzinho aí, ó Solta o tiro, Glock Solta o tiro aí Eu ponto a Glock Porque eu sei que a gente vai gastar E já era essa daqui, ó Essa aqui foi Trilha sonora, galera Efeito sonoro Da torreta sendo destruída Essa aqui também já era Se foi, se foi, se foi Se foi Ó, coloca a arma É isso, bichão Vem cá Vai tomar tiro de VSS Hehehe Olha, tem um outro pôster ali Mas eu tinha pegado todos Uai Eu peguei todos, galera Eu peguei todos os pôsteres Deixa eu ver o que aconteceu aqui Colecionador Olha pra você, eu já tinha pegado todos Então tinha um a mais Tinha pôsteres a mais, galera Que interessante, hein? Não entendi porque Aquele pôster ali não Mas tá de boa Tá de boa Já fica aí Tá tranquilão, tranquilão Vou detonar essa torreta aqui, ó Sai fora Fora tu, fora tu, fora tu E você também, ó Vai deixar de cheiro Então aqui a gente já completou Mais uma missão de invasor E eu vou passar pegando Meus negócios Que eu não peguei aqui ainda Se você gostou Dê seu like Eu sou o Bolto Te vejo no próximo Se você quer ganhar Mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo Que eu fiz somente Essa semana no Kawai Vendo vídeos E convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei No TikTok Também convidando amigos E vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção Que além de você ganhar dinheiro Vendo vídeos Você ganha 60 reais Pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro Pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo Que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir A página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá E clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição Do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição Do vídeo Vai entrar na página Do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha Lá na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição Do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convide Na descrição Pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos De vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro